Olá, boa tarde, está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. Canoas vôlei conquista o pentacampeonato estadual ao vencer Bento por duas vezes por 3-7 a 0. Inter bate Flamengo de virada e deixa a zona de rebaixamento. Reservas do Grêmio surpreendem Santos na Vila Belmiro. E Canoas conquistou o pentacampeonato estadual de vôlei masculino ao vencer o Bento por 3-7 a 0. O time da casa comemorou o título ao fazer o mesmo placar do primeiro jogo da decisão, disputado na sexta-feira em Bento Gonçalves. O pentacampeão fez 3-7 a 0, parceria de 25-19, 25-18 e 25-22. O estadual foi disputado por apenas três equipes. Além dos finalistas, o vôlei sul de Novo Hamburgo também participou da competição. Agora as duas equipes vão disputar a Superliga Nacional. Os dois gaúchos estreiam em Minas Gerais. No dia 27, o Bento vôlei enfrenta o Minas Tênis Clube. No mesmo dia, o Canoas pega um monte de claros. A atual campeã da Liga Nacional de Futsal, a ACBF de Carlos Barbosa, foi eliminada dentro de casa pelo Floripa na decisão por pênaltis. A Sueva e Atlântico são os representantes gaúchos na próxima fase da Liga Nacional de Futsal. E a equipe de Venâncio Aires garantiu a vaga ao vencer o Concórdia por 3 a 1. E a história da difícil classificação do time de Erechim, você acompanha agora na reportagem do Jornal Bom Dia. O ginásio do Caldeirão do Galo ficou pequeno para os mais de 3 mil torcedores que acompanharam a partida entre Atlântico e Marreco e disputaram uma vaga nas quartas de finais da Liga Nacional de Futsal. Do lado paranaense, bastava um empate no tempo normal para segurar a vaga. Já para os gaúchos, a história precisava ser diferente. A equipe do Atlântico entrou em quadra com uma difícil missão. Vencer os paranaenses duas vezes. Isso porque o Atlântico havia perdido o jogo da ida para o Marreco. Mas aqui dentro do Caldeirão do Galo, precisava vencer na primeira etapa e levar o jogo para a prorrogação, onde deveria vencer novamente. Missão difícil, não é? Não para a equipe do Atlântico, com a força do seu torcedor. Com a bola rolando, os erestinenses foram para cima e aos 4 minutos abriram o placar com Nenê em um lance individual. Dois minutos depois, veio o empate com Emerson. Na pressão, o Atlântico voltou à frente do placar aos 12 minutos com Keké, que recebeu na área e desviou do goleiro. No segundo tempo, a equipe do Marreco voltou melhor à quadra e faltando 5 minutos para o término do jogo, chegou ao empate novamente com Banana, que recebeu na área e empurrou para a rede. Com o placar em 2x2, a vaga seria dos paranaenses. E para piorar, faltando apenas 10 segundos para o fim da partida, o Alanenê, um dos destaques do Atlântico, foi expulso do jogo. Seria este o adeus para os erestinenses na competição? Não para Café, que faltando apenas 3 segundos, cobrou o escanteio que desviou em Keké e foi para a rede. 3x2 para o Atlântico, um lance que levou a torcida à loucura. Eu acabei de falar, se o jogador não correr, não lutar com uma torcida dessa, acho que ele pode parar de jogar bola, que não tem como. Ela vai levando a gente, vai levando a gente, a gente chama e ela empurra. Eu acho que foi um dos fatores principais para a gente vencer o jogo de hoje. O placar era suficiente para ir para a prorrogação. Nervosos com o resultado e com o seu limite de faltas já excedido, a equipe do Marreco voltou mais violenta e com isso cometeu duas faltas, que se tornaram gols do Atlântico em tiros livres, cobrados pelo Ala Vilha. A confirmação da vaga veio dos pés de Lucas, que em um belo lance fez 3x0, fechando o placar e garantindo a emoção para o torcedor erestinense. E pelo estadual de basquete masculino, o Caxias do Sul manteve a invencibilidade de 5 partidas após a rodada do final de semana. O time da Serra venceu o Corinthians de Santa Cruz na sexta-feira por 79 a 40 e no sábado superou o Arranca de Cruz Alta por 106 a 63. O Caxias volta à quadra esta noite para enfrentar o Guarani em Venã Soares. O assunto agora é futebol. Pelas semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro, o Juventude perdeu por 2x1 para o Boa Esporte em Caxias do Sul. Poupando vários titulares, o time de Caxias levou dois gols em cinco minutos e precisa vencer por dois gols de diferença para disputar o título da competição. O time da Serra entrou em campo com apenas quatro titulares. O técnico Antônio Carlos Zago poupou o grupo para apostar tudo no jogo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta pela Copa do Brasil. A estratégia não resistiu a um minuto de partida. O Boa Esporte abriu o placar logo após o apito inicial. Felipe Matheus, livre dentro da área, recebeu o cruzamento na medida e só empurrou para o fundo das redes. Aos cinco minutos, Daniel Cruz acertou um chute forte no ângulo e fez 2x0. Os donos da casa conseguiram descontar aos 27 do segundo tempo com o Saranduva. O volante pegou rebote na entrada da área, tirou o zagueiro da jogada e mandou uma bomba no canto direito sem chance para o goleiro Daniel. O Juventude pressionou na segunda etapa, mas não conseguiu o empate. Agora a vaga para a final terá que vir de forma épica. Os gaúchos precisam derrotar os mineiros por dois gols de diferença. Um novo 2x1, só que a favor dos gaúchos, leva a partida para os pênaltis. Os dois times voltam a jogar no próximo sábado em Minas Gerais. E pela Série B, o Brasil de Pelotas perdeu para o Bahia por 1x0 na sexta-feira e caiu para a nona colocação na tabela. Pela primeira divisão foi sofrido, mas o Inter conquistou a terceira vitória seguida no Beira Rio ao superar o Flamengo por 2x1. O resultado tira o clube da zona de rebaixamento do Brasileiral. Após um primeiro tempo morno, a etapa final foi recheada de emoções. Empurrado por mais de 35 mil torcedores, o Inter voltou com nova postura e acuou o Flamengo na maior parte dos 45 minutos finais. Mas quem abriu o placar foi justamente os cariocas. Aos 11 minutos, Diego cobrou falta da esquerda e Hever entrou de cabeça para colocar o rubo negro na frente no Beira Rio. Em desvantagem, o Colorado partiu para cima e passou a chegar com frequência, perto da área do time carioca. O Inter chegou ao empate após uma sequência de cabeceadas do ataque e defesa. Sacha recebeu o livre na direita e acertou o chute cruzado para decretar o empate a favor do Colorado. O gol incendiou a equipe da casa, que foi com tudo em busca da virada. O segundo gol começou com o Valdívia, que chutou cruzado. Muralha falhou e deu rebote. Vitinho foi premiado com o gol da virada. Com o resultado, o Inter chegou aos 36 pontos, um a mais do que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Colorado volta a campo na quarta para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil no estádio Beira Rio. De olho na Copa do Brasil, reservas do Grêmio empatam com o Santos na Vila Belmiro. Os reservas do Tricolor surpreenderam o Santos e conquistaram um ponto valioso fora de casa. O técnico Renato Portaluppi preferiu focar no jogo contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mesmo desfalcado, o time reserva abriu o placar com o gol de Everton, aos 9 minutos de partida. O Peixe empatou aos 20. Lucas Lima cobrou escantê na área e Fábio Nogueira cabeçou no canto direito. A bola ainda bateu nas duas traves antes de entrar bem devagar. O Grêmio chegou a 47 pontos e ocupa a oitava colocação. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Agora a gente fala sobre a 15ª edição dos Jogos Municipais da Terceira Idade, que acontecem nos dias 20 e 21 deste mês no Ginásio Tesourinha. E quem nos fala mais da programação desta atividade é a Ana Luíza Rodrigues, coordenadora do programa de Bem com a Vida, que realiza o evento. Tudo bem, Ana? Prazer em te receber aqui. Conta pra nós o que é esses Jogos Municipais da Terceira Idade. Quais as modalidades? Quantos atletas envolvidos? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Os Jogos Municipais da Terceira Idade, eles são um evento esportivo instituído por uma lei municipal, que eu vou ter que olhar, porque eu nunca lembro o número. É 8.794 de 2001, proposta pelo vereador, professor Garcia. E em 2002 nós tivemos a primeira edição e esse ano, então, nós temos a 15ª, como tu já falaste. Está previsto a participação de 120, 130 atletas, pessoas, homens e mulheres acima de 50 anos. E os esportes adaptados para idosos são modalidades que a gente joga aqui no Rio Grande do Sul, né? Em outros estados tem alguns jogos diferenciados, mas nós temos o câmbio, que é o que eles mais jogam. Tem o basquete reloginho, o handball por zona. E esse ano estamos lançando o futsal para a terceira idade, que é uma ideia de um professor nosso aposentado. Muito bacana e aí, no evento, ele vai mostrar para a população idosa, quer dizer, acima de 50 anos, que participa do nosso evento. Que legal. E o objetivo dessa iniciativa é estimular a atividade física na maturidade? Ou eles têm, assim, um espírito de competitividade, ganham medalhas, são vencedores? Como é que tu vê essa relação? Bom, os nossos jogos, eles têm a característica de democracia, solidariedade e inclusão. Então, a ludicidade, a recriação é o foco principal. Mas, durante os jogos, né? Poderia dizer que rola de tudo, desde a pessoa um pouco mais competitiva até a outra que está lá para brincar, para curtir, para jogar. A gente está vendo nas imagens ali, né? O público muito animado, muito feliz. Eles com orientador, que provavelmente deve ser o técnico. Isso faz um bem para eles. Quais são os principais relatos que tu ouve desses atletas que participam dos jogos da terceira idade? Bom, nós, eu já tive a alegria de ouvir de muitos deles, né? Que estar jogando os jogos adaptados refez a vida deles. Sim. Que deu novos objetivos, os tirou de casa, conheceram pessoas, fizeram novos relacionamentos. Falam em doença, em depressão ou não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que exatamente, justamente é um contraponto essa atividade, né, Ana? É verdade. E quem quiser participar, agora vão acontecer os jogos nos dias 20 e 21. Sim. Provavelmente, para agora não dá mais. Mas, para o ano que vem, as pessoas com mais de 50 anos que quiserem participar, quais são os pré-requisitos? O que elas precisam fazer? Então, mais ou menos aí por agosto, nós lançamos no site da Prefeitura, né? E eu também mando e-mail para as entidades que normalmente participam, falando da inscrição. É tudo por e-mail, né? Onde tem o regulamento. E aí depois, por exemplo, dia 11, nós fizemos o congresso técnico, que aí vieram as equipes e nós acertamos os últimos detalhes para o evento. Então, quem quiser participar, fica ligado. O ano que vem, ali por agosto, setembro, estamos fazendo as inscrições. E esse ano teve um diferencial que nós publicamos no Facebook da FGJai. Sim. Que é a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos. E aí, então, teve uma visibilidade maior. Ótimo. Então, quem não puder participar pode acompanhar. Dia 20 e 21, agora quinta e sexta-feira. No ginásio Tesourinho. No ginásio Tesourinho, entrada franca. Sim. E vai lá e torce e quem sabe se empolga para o próximo ano. Muito obrigada, Ana, por te receber aqui. Nós ficamos por aqui e até amanhã. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.